Oi, crianças! Conheça o meu amigo, o senhor ônibus escolar! Ei, Bob! Não quer se juntar e ir comigo para a escola? A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira para a escola Olha, Bob! Estão plantando sementes ali! As plantas vão crescer e serão verdes Serão verdes, serão verdes As plantas vão crescer e serão verdes Pela escola A Polly está ajudando a idosa senhora Hubbard Ajuda a senhora a atravessar a rua Atravessar a rua, atravessar a rua Ajuda a senhora a atravessar a rua Pela escola Não é legal? Todos ajudando a limpar o parque! Vamos manter nossa cidade limpa Limpa, limpa, limpa Limpa, limpa, limpa Vamos manter nossa cidade limpa Pela escola Boas ações me fazem tão feliz Boas ações nos fazem bem Fazem bem, fazem bem Boas ações nos fazem bem Pela escola Não foi legal? Não foi legal? Vejo vocês na próxima vez Não foi legal? Não foi legal? Tchau, tchau.